Opa, beleza? Morcegos, morcegos da nossa Liga of Shadow Sejam bem-vindos, galera, ao nosso Zombie E, galera, segundo episódio, vamos nessa, vamos continuar lá, né, ligando Tudo que a gente tem que ligar, velho, que eu já até esqueci as câmeras, né, de segurança E, galera, eu tô gravando esse vídeo antes de ter liberado já o primeiro episódio Então eu não faço ideia do feedback de vocês, mas indiferente, galera, não chorarei por likes Sério, eu quero, eu vou evoluir quanto a isso, então, de qualquer maneira, eu tenho certeza que alguém deixou o like Então, galera, de coração, meu muito obrigado e vamos que vamos Mesmo que tenha 150 pessoas assistindo o nosso vídeo aqui Eu vou ter consideração por você, é óbvio, e a gente vai continuar, valeu Então, galera, vamos continuar aqui Oh my god Bom, peraí, deixa eu só relembrar aqui os... como é que tá os botões, velho Não, peraí, mano Deixa eu arrumar aqui de novo, velho, que esse negócio tá ruim, ó Pra cá é a arma E duas vezes pra cá é a... ok Fechou Então, deixa eu ver Ok Arminha e pauladinha Ok Vamos lá Cara, esse aqui tá muito escuro Eu vi alguma coisa no chão aqui Fechar... ah, a porta, né Tá bom, então... usou no radar Lá na frente Será que são zumbis aquilo ali, galera? Oh my god Ah, galera, outra coisa Outra pessoa que tá fazendo zumbi é meu brother, não, o Texudão, cara Ele tá fazendo também E, galera... ó, sinalizador Ah, legal, isso aqui é a... distrair eles Então, o que acontece Eu convido vocês também a assistirem, tá A visão dele, tá no... o canal do Texudão Vou colocar na descrição do vídeo E... cara, a gente tá fazendo esse jogo aqui, a campanha Sem... sem ter conversado com o outro Foi totalmente... é... assim... sem querer Será que eu dei isso aqui, eu machuco? Cara Eu queria... ah Será que eu não salto aqui, velho? Será que eu não subo? Eu podia subir aqui, mano Tá, o negócio é lá pra frente Tem um zumbi arrastando, tá sem perna E outro que tá ok Deixa eu ver se é só esses dois mesmo Cara, vai... vai... vai dar merda esse negócio Tá, vou descer por aqui, vai Deixa eu ver Ok Ok, apenas um veio aí Quer dizer... dois vieram, na verdade, né Nossa, mas foi lindo isso E aqui pra acabar... valeu, rapaz Ah, tô esperto agora Ok, vamos lá Vou dar uma sacaneada nesse zumbi Três de munição, excelente E... ok, tá vazio Galera, eu acredito que não era pra eu ter saltado dali, tá? Porque eu tomei dano Tá, mano Vamos lá Tem zumbis ali Cara, tem zumbis bem aqui, velho Que eu vou matar ele também Ó Dá uma sacaneada aqui, não tem nada Hum... o que é isso? Tábuas? Por que eu peguei tábua? Tá, vamos ver Acho que é isso, né É, vamos voltar logo, vai Vamos pra cá Ok, cuidado pra não fazer tanto barulho Ah, galera Qual que é o botão mesmo que eu olho? Ah, aqui o scanner Ah, aqui Massa, tá? Os... as luzinhas estão pra baixo Eu tô olhando aqui os comandos, tá, galera? Luminoso Eu sou porradeiro, velho Eu sou porradeiro Eu mato zumbi mesmo Vambora Eita porcaria Ui Ai Que que é isso? Ó, os zumbis estão aqui, mano Sai Fecha, fecha Fecha a porta Fechei Entrei Cara, que susto, mano Tá, tá Vamos lá A gente conseguiu fazer a barricada Quase que eu volto E eu acho que esse dá mais ruim ainda, mano O que nós temos aqui? Defensão de revólver Ai, que barulho do inferno, mano Ok Cara, olha o frigorífico Tem zumbis ali Tem um zumbi aqui Vá Esmagar essa cabeça dele Sacanear o cara Tá vazio Cara, esse negócio vai dar ruim, mano Ai Caçamba O que que eu falei pra vocês? Quem colocou esse zumbi aqui, velho? Que susto Ok Tá, aqui não tem nada Eu tô explorando aí, mano Tem a porta aqui Vamos ver Tá, precisará arrancar a tábua, tá? Encontra o martelo Leve o martelo Cadê o martelo? Não tem martelo aqui? Cadê o martelo? Martelão Opa Ok, martelão Beleza Tá no armário Fechou Tudo que está preso no chão? Ok Eu acho que não tem nada aqui, cara Tem? Aqui tá vazio É, não tem nada não, velho Aqui em cima Será que eu abro? Não, também não Ok, beleza Vamos colocar o martelo É... Como é que eu faço aqui pra pegar o martelo agora? Tá, vou colocar aqui a arma Tudo pra esquerda Acho que o martelo é automático, né, galera? Deve ser Tá bom, vai Vamos ver a barricada Ok Bate de leve, ok Cuidado com o barulho Ok Bom, olhando por aqui Eu não tô vendo bicho nenhum Então vamos lá Esse jogo aqui Se aparecer um monte de zumbi A gente não consegue sobreviver não, velho Ó, ó Ó o susto Mano, olha por cara E outro susto vindo, cara Outro zumbi aqui Tá morto? Tá morto? Ai Vai Bate Isso 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 Vai, vai Ok Boa Tá, legal Ai Tá aqui Toma Será que você Morre? Morre, bichão Você é o bichão mesmo, hein, filho Morre Boa Tem outro vindo? Não, não tem Tá vazio também Não Tem outro por aqui, velho Meu radar que é bom não passa, não Cara Eu não consigo nem piscar nesse jogo, velho Ok Na moral, vou fechar essa porta, velho Bom, essa porta aqui deve se dar aquela que eu matei o bicho Ok Aqui vamos dar uma olhada O armário está vazio Melecas Peguei tábuas Fazer barricada provavelmente, né Tá vazio também O que o jogo te dá? Vários itens pra você abrir Sendo que a maioria deles estão vazios, velho Saco Olha lá, vazio de novo Tá, agora tá escuro aqui, mano Vamos ligar a lanterna aqui Tá aqui, eu não vejo nada de muito útil A não ser que a gente vá pra baixo Tá, a caixa tá por aqui, galera Ó, a gente tem um save aqui, provavelmente Não, não tem, não Tá, deixa eu desligar Tá gastando muita energia aqui Bateria Dá uma sacaneada, tá vazio Aqui não abre? Não Então bora Bom, bom que o sangue, né Cura sozinho, assim Tipo, eu digo limpa, né Limpa sozinho Do braço e da madeira Do bicho Cara, será que é isso? Acho que é, hein Onde é que tá da rede? Ó Tá, dá uma olhada no meu diário, cara Já nem sei como é que eu faço isso Qual que é o botão do meu diário? Tá, aqui Aqui Ui, como é que é o diário? Ó, o diário é aqui, galera Não, guia de sobrevivência É, diário do... Como é que eu olho isso, mano? E o guia de sobrevivência Não, não é esse aqui não, cara Pera aí Pera aí Bom, olhando as missões Pelo que eu tô vendo Eu tenho que voltar Ao banheiro do abrigo Será que é isso mesmo? Ó, tem alguma coisa pra pegar aqui, ó Eita, tá cheio meu inventário Então, como é que eu faria isso? É, tem várias tábuas Tem medicamento Acho que esse flare aqui Dá pra gente jogar fora Como é que eu jogo fora isso aqui, vai? Deixa eu ver Não, eu tô com bastante medicamento Vai, vambora Vou pegar aqui, ó A porreteira Bom Aparentemente, então a gente foi embora, né? Temos que vazar daqui Eita, porcaria Sai! Boa Munição, munição Vai vir mais alguém? Vem aí, mano Vem que eu tô esperando vocês, chuchucão Ai, que susto Agora, encontre de volta Aquele atalho Pelo qual você passou, mas Vai tá cheio de zumbis Qual é o atalho? Eu nem sei mais Cara, eu tô ouvindo zumbis aqui Sacanei a moça É aqui, né, galera? É, velho É por aqui que a gente tem que ir mesmo Vambora Ai, meu Deus Vai tá cheio de zumbis, mano Já vou preparar a minha mão, velho Ah, que bom Animação Oh, meu Deus Como é que eu vou embora daqui? Passa por baixo Vai Vai, corre, maluco Corre, idiom Ai, a porta Vem, abre 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 essa porta Ai Ah, eu já tava lá dentro Beleza Eu já tô aqui dentro Tá, correu Correu, correu Correu Fecha a porta Pra onde que eu tenho que ir Pra onde que eu tenho que ir Aqui Aqui, aqui, aqui Entra Tá Ai, eu tenho que mudar pra cá Vai, vai Abrigo Oh, meu Deus Tá, tá Assim, o susto não foi tão grande Mas, putz, velho Aquela hora da porta lá Eu fiquei totalmente sem ver Porque era muito estreito Eu não fiquei em dúvida Se eu tava do lado esquerdo Ou do lado direito, saca Mas tudo bem Vocês viram que no mapa Tinha a porta vermelha, né Ou seja, ela tava sendo quebrada Pelo zumbi Ou pelo menos Batendo nela E realmente É muito bom a gente fechar Ó Tá Tá, beleza Vamo lá, então Me mostra como funciona aí, Joe Como é que eu Cara, pra onde que eu vou, mano Mano, mano, mano Como é que eu vou Meu radar é aqui, velho Aqui Ah, ah, legal, galera Agora consigo ver, ó Mercados Não, ainda tô em dúvida Eu não entendi Ativar, vai O que que eu faço aqui? Tá, vamo ver Pinos Tô tentando mexer aqui, galera Peraí Informações Armas Armas Recursos Tal Pinos Pinos Não Não entendi direito isso aqui Mas ok Bom, galera Tá, vamo ver nossa missão, velho O que que a gente precisa fazer agora? Porque não ficou muito claro Mate todos os infectados Mas ficou claro Só que eu não, né Eu não queria Ter certeza disso, assim Nossa, olha o tanto ali, ó Tá, a gente tem que matar Tem, ó Tem um aqui, ó Vem cá, vem cá Vem logo Puta porcaria Vai, vai Mata Mata Isso, boa, boa Pula Pula, pula, pula Ok Você, você Isso Correu Cara, tem um zumbi na minha frente aqui Você já era Foi, vai Boa Solta, salta, salta por cima Tá, fecha a porta, fecha a porta Tem um aqui Valeu, falou Ai, cara, não, velho Vou ter que usar minha arma, mano Na moral Não, cadê minha arma? Não Ai Tá, um já era Você Você E você agora Vai Boa, garoto Boa Boa Acabou Tá Ainda tô ouvindo barulho de zumbis, véi Ah Tem ali, ó Tá caindo ali É, fi Vem cá, mano Deixa eu ensinar um negócio Tá, é o que ele falou ali Que todos os nossos amigos Nossos parentes já eram Morreu todo mundo Pode vir, pode vir Vem cá que você é doentão, mano Pronto, morreu Tem mais Cara, tem muito mais Bom que eles não quebram a porta, né Então tá tranquilo Ok Oi Oi Vaza daqui Vaza Ai Ai Morreu Cara, tomei um dano Tomei um dano Você e o seu gordo Você e o seu gordo É tudo Porra, morre Isso Tem mais, tem mais Matando um gordinho Tem tudo, galera Tá, cara Tem um monte ainda, mano Vou saltar por cima Eu tô infectado Eita, cara Toma Toma Isso, garoto Tá, tem um aqui Tem mais, tem mais Vambora Tô curtindo essa treta, mano Pronto, já morreu Ah, garoto Tô curtindo esse negócio, velho Ai Aperte o botão errado Boa Nossa, velho Na moral Taquei muito errado ali Bom Mas é o seguinte Antes de eu Bom, isso que eu ia falar É Eu ia usar o medicamento Mas quando dormir Eu posso recuperar a minha vida Provavelmente Então vamos ver Sacaneando os bichos Pra ver se eles não Vão dropar alguma coisa Ok, cara Tá mandando a gente Pra falar de Buckingham Nossa Bom, galera Vamos fazer o seguinte Vou dar uma salvada agora Pegue o resumo da missão Mas antes Vamos dar aquela salvada marota Beleza E a gente conseguiu limpar a área A gente conseguiu Pegar a câmera Certo? Ligar a câmera Conseguimos limpar a área E vamos torcer agora Para que O meu personagem Tenha recuperado toda a vida dele 3, 2, 1 Yeah, garoto Dessa forma eu não preciso usar O meu Meu lindo, maravilhoso Medicamento Bom O que acontece, galera? A gente precisa ir então Pro Pega o resumo Na missão Eu preciso entrar nos abrigos secretos Que ficam na galeria subterrânea Do palácio de Buckingham Essa galeria realmente Existe no É Ela existe no final das notas Ok Bom Então a próxima missão É se eu chegar perto desse computador E mexer nele A gente ativa a próxima missão Que sairá amanhã Beleza, galera? Então eu muito obrigado Vou finalizar o vídeo por aqui Bom O que acontece, né? Acho que foi tranquilo, velho Foi tranquilo A gente conseguiu matar o zumbi Bom Não veio uma horda de zumbi Então a gente conseguiu matar um por um Eu tomei dano desnecessário Mas foi bem legal E eu me confundi muito Achando que eu poderia atacar ele Tipo, apertando apenas o RT Mas não, cara O RT é só quando ele tá no chão Aí É assim, ó Que eu bato A Carol acabou de me dar um susto, velho Ela abriu a porta aqui do quarto Aqui, ó O coração foi na boca Valeu, galera Então é isso Um grande abraço Até amanhã com mais zumbi E é nóis Obrigado pelo seu like favorito E seu comentário, galera Tamo junto Beijo e fui! É, garoto, maluco E aí E aí